Salve, salve galera, me chamo Maurício Duna aqui do canal É galera, hoje eu vou falar de criptomoeda, de uma criptomoeda que futuramente ela pode valorizar bastante galera Aqui no meu canal eu vou colocar um quadro falando acerca de criptomoedas Então vai ser muito importante aí você que quer se interar aí acerca do assunto de criptomoedas Ultimamente nos canais aí de televisão tem ouvido ou visto muito falar de pirâmides financeiras com bitcoin, com criptomoedas Mas isso aí galera, o problema não são as criptomoedas, mas sim as pessoas que utilizam as criptomoedas para fazer pirâmide financeira e assim enganar as pessoas Então criptomoeda em si não é problema nenhum, mas o problema é quando as pessoas usam as criptomoedas para poder enganar outras pessoas Ok? Criptomoeda é o futuro galera Eu li um pouco acerca da história do bitcoin e o bitcoin quando ele foi lançado ninguém dava nada pelo bitcoin Até que de repente o bitcoin estourou e hoje para você ter uma ideia, o bitcoin que não valia nenhum centavo Ele não valia nenhum centavo, hoje um bitcoin vale aproximadamente 250 mil reais Isso mesmo, 250 mil reais um bitcoin Ok? E hoje eu quero falar dessa moeda aqui Que você tem a chance aí de minerar essa moeda de graça e pelo celular O nome dessa moeda chama-se P-Network Só para você entender o tamanho que essa moeda, o tanto aliás que essa moeda ela pode valorizar Aproximadamente 20 milhões de pessoas mineram essa moeda Então imagina aí quando essa moeda entrar em uma corretora O tanto que essa moeda ela pode valorizar Ok galera? Então está aí, P-Network é uma moeda Aqui eu estou no site dela, é uma moeda que promete futuramente revolucionar Então aqui tem algumas coisas falando acerca da moeda E eu vou mostrar logo para você aí como você minerar, como você baixar o aplicativo É simples, basta você vir aqui E clicar aqui na Play Store Você também que usa iPhone Você pode também baixar pela loja do iPhone Eu aqui uso Android Vou clicar aqui no link aí ou no ícone da Play Store E aqui eu já entrei aqui na Play Store Como eu já baixei o aplicativo, então ele já está aqui Aqui ele está iniciando E eu vou mostrar para você que ele é bem simples mesmo Aqui na tela tem algumas informações que não tem grande valia assim Caso você entenda aí de inglês já Que eu não entendo, eu não vou falar nada Mas quando inicia o aplicativo, inicia mais ou menos assim Ok galera? E nesse botão verde que você está vendo aqui Que tem assim uma numeração embaixo 0,17 é a velocidade da mineração E essa velocidade pode aumentar Caso você convide pessoas para a sua rede Aqui no meu caso aqui Tem aproximadamente duas pessoas que estão minerando Três comigo Então a numeração aqui, a velocidade da mineração Está em 0,17 e essa velocidade ela pode aumentar Então o que é que vai acontecer? Se essa velocidade aumenta Mais moeda eu vou ganhar por dia Vale lembrar que Você Em 24 e 24 horas Você tem que clicar Nesse botão verde Que na verdade quando ele está desativado Ele não está minerando Ele não é verde Você tem que clicar para ele ficar verde E assim Dar continuidade à mineração Aqui eu já ganhei 115 moedas Estou muito feliz porque ganhei 115 moedas Essas moedas como eu falei no início do vídeo Não vale nada Não tem valor nenhum Mas futuramente ela vai ter um valor E pode crescer muito Já que é uma coisa gratuita Que você não vai colocar dinheiro nenhum Ok? Você não vai colocar Dinheiro para quem sabe Você adquirir as moedas Então eu creio que vale a pena você minerar essa moeda Porque ela promete Como eu falei Mais de 20 milhões de pessoas estão minerando esta moeda E futuramente ela pode valer muito Ok galera? Caso você queira baixar Baixar aí o aplicativo E começar a minerar Vale lembrar que não é vírus Não vai prejudicar o seu celular Não vai drenar a bateria do seu celular Basta você todos os dias Clicar nesse botão aí Verdinho aí E vai minerar tranquilamente Não vai prejudicar o seu celular Não vai roubar dados do seu celular Você pode pesquisar aí no YouTube Que tem mais informações acerca dessa moeda Ok galera? Então eu vou deixar aí O meu convite Que é o nome O meu convite aí embaixo Caso você queira minerar Então você baixa o aplicativo Porque você só vai entrar no aplicativo Se você foi convidado por alguém Ok? Então eu vou deixar meu convite aí Meu convite Convite Meu convite Ok galera? Se inscreve aí no canal Vai ter um quadro aqui Falando de criptomoeda Ok? Para você não cair em golpes Tem muitas pessoas criando aí Tokens Enganando muitas pessoas Eu vou falar acerca disso Para você não cair Nesses engordos aí Nesses camaradas aí Que só querem tirar o seu dinheiro Ok? A criptomoeda em si Não tem problema nenhum O problema é quando as pessoas Criam tokens Criam criptomoedas Para enganar as pessoas Que isso também é possível Criar criptomoedas E criar tokens Aí para enganar pessoas Eu vou criar um canal aqui Para falar justamente Aliás Vou criar um canal Não Eu estou criando aqui Um quadro Aqui no meu canal Para falar acerca um pouco De criptomoedas Ok galera? Se inscreve aí no canal Fui E até a próxima E até a próxima